Passou da conta agora, chega Está escrito em meu olhar O sentimento quando acaba Coração quase desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você ainda não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Se quiser fazer amor Não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você ainda não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você ainda não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Amém.